É uma música maravilhosa Eu cantei muito na minha adolescência Com as minhas irmãs, com as minhas amigas Sempre sempre assim Este momento vai passar Como as notas que se perdem no ar Vamos cantar a canção do louvor Antes que o tempo se vá Vamos cantar a canção do louvor Olá meus irmãos, minhas irmãs É com muita alegria que o cumprimento a todos E mais essa oportunidade de podermos estudar a Bíblia juntos Eu gostaria antes de iniciar este estudo De convidá-los para uma palavra de oração Santo Deus, muito obrigado Senhor Por este momento tão importante em nossas vidas Aonde encontramos a tua palavra O sustento para a nossa fé Viemos a ti Pedir a tua orientação do teu Santo Espírito Para que possamos compreender E ter condição de viver e ensinar Aquilo que tu requer de nós Através das orientações da tua palavra Te pedimos e te agradecemos Essas bênçãos em nome de Jesus Amém O grandioso plano divino Centrado em Cristo Bendito seja o Deus e Pai De nosso Senhor Jesus Cristo Que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais Nas regiões celestiais em Cristo Efésios capítulo 1 verso 3 Irmãos O nosso mundo O nosso planeta Estava excluído Da luz da vida Estava condenado A destruição Em Cristo Ele foi reintegrado A essa oportunidade De ser recuperado Com um plano chamado Plano da redenção Traçado para a recuperação minha E sua E do nosso planeta Todos os que abraçarem Esse plano Oferecido gratuitamente Para nós Através do sacrifício de Cristo Todos serão salvos E os que não abraçarem Estarão dispensando A única oportunidade A única Que de fato Resolve Para sempre O assunto do pecado E devolve A condição original Que nós fomos criados No projeto original Do Senhor Que era para viver Eternamente E poderemos de fato Receber essa dádiva Que naturalmente Já foi entregue Para nós Através do sacrifício De Cristo Que pagou o preço Para que eu e você Possamos Usufruir Dessa condição original Do plano original Do Criador No segundo tema Escolhidos E aceitos Em Cristo Irmãos Tem um trecho interessante O comentário O comentário da lição Trabalha em cima De Efésios 1 De 3 a 6 Que diz o seguinte Efésios 1 De 3 a 6 Contém linguagem Inspiradora Sobre como Deus Nos vê em Cristo Antes da criação Do mundo Deus nos escolheu Em Cristo E determinou Que devíamos ser santos E irrepreensíveis Em sua presença Como filhos E filhas Estimadas Em virtude Da criação E redenção Em Cristo Desde o princípio A sua estratégia Foi nos conceder A graça Gratuitamente No amado Em suma É propósito De Deus Que sejamos salvos Perdemos a salvação Apenas Por nossas Próprias Escolhas Pecaminosas Muito feliz Esse comentário Que o autor Da lição Colocou E tem outro Comentário Aqui no final Trabalhando em cima De Efésios 3 10 E 6 12 Muito interessante Também Embora as regiões Celestiais Tenham se tornado Lugar de bênção Para os crentes Ainda são O local Do conflito De poderes Malignos Que contestam A soberania De Cristo Irmãos Pura verdade O grande conflito Entre o bem e o mal Não está só No nosso dia a dia Existem outros mundos Existem Existem batalhas reais Por trás dos bastidores Do conflito Que eu e você Não temos condições De enxergar e de ver Mas coisa tremenda Acontece Fora e dentro Do nosso planeta Ele é real Esse conflito Ele é um conflito Quando Apocalipse 12 Trabalhou com aquela batalha Que teve você Aquilo não é blá 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 E nem mimimi não Aquilo lá É batalha mesmo Foi batalha Pode ter certeza Absoluta Teve muita Mas muita morte Garanto que do lado De Deus não teve Mas do lado Dos rebeldes Mas morreu Foi muita gente Com certeza Absoluta Não é a toa Que de vez em quando Acho por aí Uma alçada Que tem milhões Não sei o que De anos Da onde que foi Será que veio Porque lá no Apocalipse Doze De sete a doze Fala que eles foram lançados Na terra E seus anjos Foi lançado com ele De malicu E caixão também Presta atenção Tem mais coisa Entre o céu e a terra Do que a vã filosofia Do homem Pensa que sabe Fica esperto No terceiro tema Redenção cara Perdão abundante Irmãos Atrabalhando com Efésios um Sete e oito A palavra Redenção O fato de Deus Ter pago Por nossa salvação Não significa Que ele deve Alguém Ou devia Alguém Não Ele na realidade Pagou O que eu e você Devia ter pago Ele pagou Nossa conta Foi nós Que pecamos Então nós É que tínhamos Que pagar Mas nós Não tínhamos Condição de pagar Essa conta Para poder receber De volta O plano original Da criação Para poder voltar A fazer parte Do plano original Da criação E para isso Cristo se ofereceu Para nos resgatar Para nos redimir Pagou o preço Se tornou um de nós Paulo chamou ele De segundadão Ele veio para consertar A presepada do primeiro Aonde o outro errou Ele consertou Ele foi tentado em tudo E não pecou em nada E assim Ele garantiu Quando morreu Um sangue limpo Puro Inocente Que o diabo fez tudo Para que ele pecasse Ele não pecou Pois ele morreu Morreu a morte eterna E ressuscitou dela Justamente porque Ele não tinha pecado E aí Eu e você agora Estamos salvos Graças ao trabalho De Cristo Graças ao sacrifício De Cristo Em suma Deus de graça Pagou a nossa dívida Para poder sustentar Sua própria palavra Que é absoluta Sem sangue Não há remissão De pecados E toda alma Que pecar Essa morrerá Então ele arrumou Uma forma Por amor de mim E de você Que ele amou O mundo De tal maneira Que deu o seu Único da espécie Seu unigênito Para que todo aquele Que nele crê Não pereça Mas tenha a vida eterna Pense nisso Amado irmão Pense nisso Amado irmão No quarto tema O grandioso Plano divino Centrado em Cristo Irmãos Trabalhando com Efésios Capítulo 1 Verso 9 e 10 Nos tornar novas criaturas Em Cristo Nos separa Do mundo irmãos Como escolhidos E ao mesmo tempo Nos dirige no mundo Como missionários Dessa união Com Cristo Convidando as pessoas Para fazer parte disso Apontando claramente O caminho Que nos leva de volta A vida No seu Verdadeiro sentido Absoluto Quando fala Em Efésios Capítulo 1 Verso 4 Nós até comentamos Sobre isso Que esse plano Foi elaborado Antes da fundação Do mundo Está se referindo Ao nosso mundo E não ao universo É claro Porque o pecado Iniciou no céu Então Deus já traçou Esse plano Antes da fundação Do mundo Que contava Com esse trabalho De Cristo Que ele fez Com esse sacrifício Todo Tudo esse trabalho Que eu e você Estamos fazendo hoje Como missionários Como servos e servas De Deus Tudo já estava Já Fazendo parte Do contexto Do atributo Da onisciência Do Criador Do eterno E absoluto Deus É por isso Que Efésios Lá pela metade Da sua obra Lá pela altura Do capítulo 4 E em diante Principalmente O verso 1 16 Ele começa Trabalhando Com essa ideia Bem clara De que Ninguém pode Comprometer Esse trabalho De unidade Da igreja As pessoas Devem ser unidos Em Cristo É muito importante Lá dentro Não tem ninguém Igual a gente Ninguém que pensa Igual a gente Igual a gente Não tem ninguém No mundo inteiro Não é só na igreja Mas as nossas diferenças Nós nos completamos Uns nos outros E fazemos parte Desse corpo de Cristo Que ele é a cabeça E nós somos os membros Então é fundamental Nós nos unirmos Por isso Que todo o projeto Antes de Cristo Dos dias de Cristo E hoje Envolve um trabalho Congregacional É de fundamental importância Que haja Essa forma de pensamento E de atividade Aqui no planeta Para que possamos Agregar O máximo de pessoa possível Para que Cristo Possa vir E recolher A todos nós Pense nisso Amado irmão Pense nisso Amado irmão Por isso Que o grandioso Plano divino Foi centrado Tudo em Cristo Tudo passa por ele Por isso que ele disse Eu sou o caminho A verdade E a vida Ninguém Chega ao pai A não ser por mim Então para voltar Para o projeto Original da criação Precisa de passar por ele Então essa unidade Em Cristo É fundamental Não adianta Querer sair fazendo Igual pisca-pisca O reformador Querendo transformar O mundo Que não adianta A gente mal dá conta De transformar a gente mesmo Nem a gente mesmo A gente dá conta De transformar Precisamos de nos Submetermos A obra do espírito Para que nós Sejamos transformados E possamos Contribuir Facilitar Para que os outros Enxerguem O caminho de Cristo E também Busquem a própria Transformação E juntos Nós possamos Nos completar Uns nos outros Como igreja E como indivíduo E assim Em breve Aguardar Jesus Nas nuvens dos céus No quinto tema Vivendo Para louvor Da sua glória Irmãos Quando a gente vê A palavra aqui Que nós fomos Predestinados Segundo o propósito Daquele Que faz Em Cristo Fomos também Feitos heranças Predestinados Segundo o propósito Daquele que faz Todas as coisas Conforme o conselho Da sua vontade A fim de sermos Para louvor Da sua glória Nós Os que de antemão Esperamos em Cristo Nós podemos analisar Aqui Efésios 1 Do verso 11 Até o verso 18 Irmãos E vê que Essa questão Para quem conhece Os tempos Em forma de atributo divino A onisciência Como Deus Não tem nada A ver Com predestinação Verbal E sim Com a onisciência Divina Então Deus Não está Predestinar nada Ele está Na eternidade E da eternidade Ele sabe O que é o início O que é o meio O que é o fim É óbvio É óbvio né Eternidade não tem início Tem meio Nem fim Eternidade é absoluto Então não tem predestinação Existe livre arbítrio Isso ele nos deu Nós escolhemos A nossa vida É feita de escolha O nosso destino É feito de escolha Nós escolhemos O nosso destino Se alguém sobe Em cima de um prédio Para cometer um suicídio Ele está fazendo De livre e espontânea vontade Deus não predestinou Ele fazer aquilo Então Deus Da eternidade Ele vê o futuro Vê o passado E vê o presente Ele está na eternidade Esse é o projeto Original Da criação O que saiu Da eternidade Sim Isso é mortal Tem história Início, meio e fim Quando o profeta Sai daqui E é arrebatado Ao terceiro céu É arrebatado No reino eterno Ele tem Essas características De observação De passado Presente Futuro Porque ele foi posicionado Num local Divino Para que pudesse Transmitir pra mim E pra você Os escritos sagrados Por isso conhecemos A palavra de Deus Como escritos sagrados Ele não escreve O que ele quer Não é vontade própria dele Que ele escreve Mas ele escreve aquilo Que ele viu Aonde foi levado A uniciência É um atributo divino O livre-arbítrio É um atributo humano Doado por Deus Gratuitamente E nós temos Livre escolha E é por isso Que devemos Render sempre Honras e glórias A Deus E obedecermos A direção Da sua palavra Pense nisso Amado irmão Pense nisso Amado irmão No sexto tema O Espírito Santo Selo E garantia Aqui outra coisa interessante Que Paulo comenta Em Efésios 1 13 14 Irmãos Quando fala em Espírito Santo Que nós fomos selados Através do Espírito Santo Para essa salvação Para essa salvação É o ato exato Que nos tornamos Membros Da raça eleita O ato real Que nós nos convertemos Porque Qual é o trabalho Do Espírito Santo O que Cristo falou Que ele viria fazer Convencer o mundo Do pecado Da justiça E do juízo Se nós fomos convencidos Desses três pontos Nós fomos abraçados Pela missão do Espírito E se fomos abraçados Pelo Espírito Santo E aceitamos a missão dele Nós nos convertemos Então a pessoa convertida É uma nova criatura Ele não tem negócio Com as trevas Ele tem negócio Com as luzes Pense nisso Amado irmão Pense nisso Amado irmão Tem um outro comentário Interessante aqui Do manual De uma citação Do jornal Adventista Que Comentando entre aspas Aqui Que Paulo afirma claramente Que no momento Que alguém entrega A vida a Jesus E crê nele O Espírito Santo Sela Aquele crente Em Cristo Para o dia da redenção Verdade maravilhosa Libertadora E reconfortante O Espírito de Deus Marca os seguidores De Cristo Com o selo Da salvação Assim que eles creem Viu só? Muito importante Isso aqui E o sétimo tema Atraídos Pelo amor De Deus Tem um trecho De caminho a Cristo Pai na 68 Que eu gostaria De citar No incomparável Dom Do seu filho Deus envolveu O mundo inteiro Com uma atmosfera De graça Tão real Como o ar Que circunda O globo Todos os que Escolherem Respirar Essa atmosfera Vivificadora Viverão Viverão E crescerão Alcançando A estatura De homens E mulheres Em Cristo Jesus Ó Senhor Permita-nos Senhor Fazer parte Desse grupo Que cresce Cada dia Na tua graça E que naquele Grande dia Nós e os nossos Lares Representados Nessa oração Possa fazer parte Com certeza Absoluta Desses que marcharão Para dentro Dos portais Da cidade São Usa-nos Como instrumentos Vivos Nas suas mãos Para cumprir Com a missão Que tu tem Confiada a nós Conduza-nos Lapida-nos Preparo de Jesus Amém Senhor Duas notas Que se perdem No ar Vamos cantar A canção Do louvor Antes que o tempo Se vá Esse momento Vai terminar Como uma nuvem Que passa no ar Volta